Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vlog, eu e Alex! Olá pessoal! Como sempre meu companheiro de limpeza, de vlog, de tudo. Estamos aqui ó gente, no Walmart e vamos entrar agora, vamos comprar algumas coisas e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Eu tô sem máscara, resolvi fazer a abertura aqui fora, porque ali dentro eu não posso ficar sem a máscara. Nós vamos comprar algumas coisas pra horta, vamos ver se a gente encontra aqui, nós fomos mais cedo em uma outra loja, mas não tinha nada do que eu queria, então nós vamos ver se tem aqui no Walmart, mas eu não sei se vai ter, tá gente? Porque tá meio desfalcado ultimamente as coisas por aqui, então vamos ver se a gente acha aqui no Walmart. Estamos aqui ó, vamos pegar uma caixa de morango pra poder fazer uma caipirinha hoje à noite. Moro, eu acho que vou pegar pêssego pra levar. Nossa Senhora, parecida, olha o tamanho desse pêssego. Misericórdia, gente. Vou pegar alguns pêssegos desse daqui, deixa eu achar o saquinho. Eu tenho uma dificuldade tremenda em achar saquinho aqui no Walmart, gente. Olha onde que eles deixam o saquinho, lá na banana. Banana não precisa de saco, o que precisa de saco é aquelas outras frutas. Você tem que aproveitar e pegar vários, né? Pra não ter que voltar aqui pra pegar saquinho depois. Eu não gosto de vir aqui aos finais de semana, porque é muito lotado, mas é o único dia que a gente pode. Quer dizer, não é o único dia que a gente pode. Hoje, a gente teve que vir nesse dia pra poder pegar as coisas. Cadê meu marido? Marido, vem aqui. Pega pêssego desse daqui pra nós levar amanhã, que daí eu levo uma faca e corto, ó. Dá metade pra cada criança, né? Ai, essa daqui tá muito mole, eu adoro essa cerejinha. Nossa, tá muito mole. Minha nossa senhora. Vocês viram, né, gente? Ele derrubou um pêssego em cima de vocês. Ai, o que é isso? Ai, minha deus. Tá louca. Gente, olha essa maçãzinha, Alec. Olha que coisinha linda. Mini maçã. Olha. Ai, meu Deus, gente. É muito pequenininha. Ah, que lindas. Olha o tamanhico, gente. Olha a minha mão aqui perto da maçã. Nunca tinha visto aqui no Walmart. Ah, nova maçã. É nova. Claro que é nova maçã. Maçãzinhas nova, que ele quis dizer, sabe? Fresquinha. Isso. Ah, saca. Eu preciso pegar cebolinha pra poder plantar lá na minha hortinha. Vou pegar três talinhos assim, ó. O meu ajudante aqui. Ai, meu Deus. Eu vou pegar mais uma, hein, amor? Daí dá dois dólares. O que eu estava dizendo, gente, que eu não gosto muito de vir aos supermercados aos finais de semana. É porque é muito... Olha aqui aquela massinha, gente, pra fazer o pão de banana. Já tá pronto. Não creio. Vou levar. Falei, falei, falei. No final não falei nada. Tive que desligar a câmera. Porque a gente estava ali numa sessão que tinha muita gente. Pode levar esse daí mesmo. Nós vamos levar esse sacão de pão aqui, que eu vou fazer uns lanches. Aqui, ó. Manteiga de alho, ó. Pra passar no pão. Vamos ver se tem doce de leite. Aqui são as carnes. Aqui, ó, gente. Tilápia inteira, ó. Tá... Nossa, gente. Duas... Duas tilápias por R$4,92. Duas, ó. Tem uma aqui e uma lá embaixo. Aqui temos carne moída, ó. Eu quero levar uma carne moída dessa. Nossa, mas tá tão branca que deve ser só gordura aqui, né? Eu vou levar uma assim, pequenininha, pro Snow e a Zoe. Ó, filé de frango, amor. Leva duas. Gente, ó. A libra, R$1,99, tá? Ó, essa bandeja aqui tá R$8,00. Tem de R$9,00, de R$10,00. Pode ser? Põe aqui dentro desse saquinho. Então aqui, ó. R$8,00. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco filés de frango, ó. São bem grossos, tá? Eu posso cortar no meio. Posso fazer dois bifes em cada desses daqui. Eu vou aqui agora, na parte latina. Não sei se é nesse corredor aqui. Vou comprar doce de leite. Vamos ver se encontra, gente. Porque eu já vim três vezes aqui e não achei. E não temos doce de leite. Temos leite condensado. Tem que ir lá na parte americana mesmo, pra ver se tem. Aqui, amor, pra fazer as... Igual aquele que nós comemos ontem, ó. É só tostar e botar o frango. Ontem nós comemos um lanche torradita, sei lá como é que fala. Tortilhas? Tortilhas. Queija de... Queija de... Ah, sei lá. Queijadilhas. Queessadilhas. E era com aquela massinha. E agora eu já aprendi a fazer. Então daqui uns dias eu faço pra vocês também. É por aqui, amor. Mas não tá tendo também, ó. Como é que eu vou fazer a torta se não tem doce de leite? Gente, eu não tô achando doce de leite. Já tem umas três vezes que eu procuro no mercado. Ai, que saco. Ah, mas sabe o que eu vou fazer? Vou fazer na panela de pressão. Não vai demorar mais, mas é a única solução que tem é fazer na panela de pressão. Aqui, amor. Eu preciso de páprica. Nossa, eu não acredito. Thank you. Não acredito. Não acredito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Essa páprica, gente, eu pago sete dólares. Tá três e noventa e sete. É essa aqui que eu uso. Não sei. Só sei que tá barato. Vou levar mais uma, né? A louca da páprica. A louca da páprica, gente. Mas é, gente. Eu pago sete dólares. Tá três e noventa e sete. Olha, tudo tá três e noventa e sete. Olha aqui. Tudo. Eles baixaram os preços de tudo. Que maravilha. Muito bom. Adoro. Gente, vocês viram a minha cara de espanto? A páprica. Gente, eu não tô acreditando que tava tão barato assim. Mas agora eu tenho um estoque grande. Dá pra ir. Ok, amor. Dá pra umas duas semanas? Uns dois dias. Ai, gente. Mas agora vocês que compraram páprica. Ô, amor. Pega um... Esqueci o nome daqueles lá de cima. Os meladinhos lá. Os melzinhos. Maple. Tira. Orgânico, ó. Esse aqui é natural. Esse aqui é orgânico. Gente, esse daqui tá sete dólares, mas dura uma eternidade. A última vez que a gente comprou durou o quê? Uns três meses, né, amor? Porque você põe só um pouquinho na panquequinha. Você não precisa colocar um monte. Acho que as pessoas aqui já estão tão acostumadas com quem faz vlogs que eles nem se incomodam mais. Vou pegar aqui o peito de peru, ó. Que a gente costuma comprar. Nem tem o preço aqui. Tem. Olha que caro. Sete dólares. Vou pegar dois. Eu estou procurando kombucha. Kombucha. Aquele suquinho lá, sabe? Não tô encontrando aqui. Não sei se fica na parte refrigerada. Não achei ainda. Acho que é ali, talvez, ó. Não, gente. Aqui é leite. Será que aqui no Walmart não tem? Gente, que babado. Não tem... Tem um Nesquik aqui, ó. Vou levar... Aqui, ó. Vou levar um have cream porque eu vou fazer a torta de bolacha. Será que o kombucha fica lá no começo? Naquelas geladeiras lá da frente? Eu não me lembro onde eu comprei aquelas duas ali. Acho que foi lá no... Como é que fala? No Indyx. Gente, ó. Achamos as kombuchas. Kombuchas. Mas só tem dois sabores. Tá? Nós pegamos aqui, ó. Tem três sabores, na verdade. O Alex tá vendo se acha mais algum aqui. Aqui tem suco orgânico, mas não sei do que que é. Aqui são coisas mais naturais. Aqui atrás, esse daqui é o quê? Água de coco orgânica já tomei uma vez e não é boa. Aqui atrás tem outra, ó. Vamos ver do que que é esse aqui. Ai, não. De pepino. Tem pepino, chá verde, letouche e alface. Não. Será que pega mais uma daquela de melancia? Pronto. Gente, essa parte aqui... É a mais tumultuada de todas, ó. Não vejo a hora de sair daqui. Pensa num trem que é tumultuado, essa parte aqui. Olha quanto carrinho. Tem carrinho pra todo lado. Pensa numa pessoa que adora vir no mercado. Vamos. Gente, o Alex é muito chato pra vir no mercado. Ele é muito chato. Ele gosta assim, ó. Não pra fazer compra de comida. E se eu largar ele ali na seção de roupa, de boné, essas coisas, aí ele adora. Mas pra fazer compra assim, ele não gosta não. Eu adoro. Eu só não gosto na hora de pagar, né? Que a gente deixa o dinheiro, mas enfiar as coisas no carrinho, eu adoro. Ai, gente. Deixa eu mostrar pra aqui, ó. Aqui é o setor de roupas. É bem grandão, ó. Vai até lá no fundo. Vai toda essa parte aqui, ó. Tem roupa de criança, tem roupa de academia, tem roupa de... De que mais? Roupa do dia a dia, roupa de pescaria, roupa de casa, roupa de escola, sutiã, calcinha, cueca. Ó aqui, ó. Roupa de academia. Ó esse shortinho que bonitinho. 10 dólares. É, ó. Eu queria um short desse pra fazer ginástica com o Alex. Muita ginástica que eu faço. Ai, que lindo, gente. Olha aqui, ó. O boné e a máscara. Olha que legal. Ó. Boné cinza, máscara cinza, boné rosa. Nossa, que da hora. Adorei essa ideia. Deixa eu ver se tem o meu relógio. Ó, gente. Tá 34, mas eu não queria assim. Ah, mas esse aqui, a pulseira dele é diferente. Esse aqui, a pulseira dele é diferente, ó. Você acha bonito? Eu preciso de um relógio pra trabalhar, gente. O meu estourou. Mas você não é. Não é Cássio? Ó, meu Deus. Eu achei que era o Cássio. Eu gosto do Cássio. Vou em outro lugar procurar o Cássio. Porque o Cássio não tá aqui, não. O Cássio tá de férias do Walmart. Aqui, ó, material escolar. Já chegou. Tanta coisa. Que judiação, né? Coitado das bichinhas. Nem pode ir pra escola ainda. Poder pode, né? A gente que não quer que elas vão por enquanto. Aqui, amor, aonde ficavam as batedeiras, ó. É aqui? Não, era ali. E tava 159. Não tô acreditando. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Aqui é o liquidificador. Gente, sabe a minha batedeira que eu quero? Ó, tem dois meses que ela tá em falta no Walmart. Ó, não tem lugar nenhum. Não tem. No site deles tem, mas aí tá quase 300 dólares. E aqui na loja tava 100 e pouquinho. Ai, que relógio lindo. 14 dólares. Olha que legal! Essa maquininha, gente. Tá vendo aqui, ó? Dá pra você cortar a berinjela. Desse jeito aqui, ó. Berinjela não, abobrinha. E aí você faz canudinhos assim, ó. Esses cones. Que da hora! Custa 20 dólares. Ai, cadê meu marido? Meu Deus, quase troquei meu marido ali. Achei um homem ali atrás, achando que era o meu marido. Eu quero esse daqui, ó. Ó, pra vocês verem o preço. Ó o valor que tá. Esse daqui. Que é o que eu gosto de usar. 7,90. Aqui, amor. 8 dólares. É, e lá na TJ Maxx é 4. Um mês. Agora nós vamos aqui, ó. Na horta. No setor de horta, não. De jardinagem. Garden. Vamos ver se tem, né? Não sei nem se vai ter. Ai, ai, gente. Eu tô com uma impressão que tá fechado. Ai, ai. Fechado? Ai, eu não acredito. Gente, a minha horta vai ter que ficar... Vai ter que adiar mais um tempinho. Porque nós fomos no Home Depot. Não tinha. Tava tudo velho, estragada. Aí nós viemos aqui no Walmart. Não está tendo. E eu vou na Lowe's. Só que a Lowe's é lá, gente. Dá uns 20 minutos da minha casa. Então eu vou ver se eu vou na quarta-feira. Porque a quarta-feira a gente tá de folga. Então eu vou na quarta-feira. Ai, eu compro e já faço a minha plantação. Na minha horta. Ai, tô cansada. Cansada de andar. O Alex falou que eu não soube comprar a minha bicicleta. E ele vai comprar a bicicleta nova pra mim. Minha bicicleta é muito ruim pra andar, gente. Aí ele vai comprar a bicicleta nova. Vocês me perguntam sempre se aqui tem filtro. Olha o que que eu achei. Um filtro de água. Que é gelada e quente, ó. Aqui é a parte quente. E aqui é a parte gelada. Se você quiser fazer um cafezinho, ó. Já sai bem quentão. E aqui bem gelada. 157. Nossa, que legal. Essa daqui tem três opções, ó. Aqui é só gelada e quente. Aqui é como se fosse média, gelada e quente. Morna, gelada e quente, né? Aqui tem toalhas de praia. 5,50, ó. Tá na promoção. Acho que eu vou levar uma, hein. Apesar que não. Eu tenho três toalhas de praia lá em casa. Quatro eu tenho. Não vou gastar à toa, não. Deixa eu vir aqui, ó. Nossa, esses dias eu vim e não sabia que era nessa parte que tinha. Ó, deixa eu só ver quanto que tá as cortinas de banheiro. Que eu comprei pras meninas. E eu paguei... Gente, olha aqui. 15 dólares. Eu paguei 5. 5 dólares. Na mesma cortina. Então eu saí no lucro. Aqui vem tapete com cortina já, ó. Tapetes e cortinas. Aqui tem outras toalhas, ó. 5,50. Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguns tapetes, mas não tem aquele kit que eu quero. Que eu quero o que vai em frente ao vaso e o que vai em frente à banheira, sabe? Não tem. Assim eu não quero. Será que aqui tem? Soltinho. Aqui tem que vai na parte de cima. Ai, não é. Aqui tem que vai no vaso, ó. Lá na tampa do vaso. Ai, tem aqui... Nossa, gente. Credo que caro. 14 dólares. Só esse negócio aqui, ó. Aí se eu quiser esse aqui, ó, o outro pra combinar, custa 19, vou nada. Pois vai ficar sem tapete mesmo, meu banheiro. Coisa cara. Credo que caro. Fiquei brava agora. Vou embora. Cadê meu marido? Achei, marido. Ó, aqui tem a nossa barraca branca agora, ó. Menor? Mas ela é 79. Nós pagamos quanto? Esse valor é o mesmo tamanho. É lá, ó. 10 por 10. Não, mas nós pagamos... É, nós pagamos... Não, nós pagamos 39 na nossa. Gente, nós pagamos 39 na nossa barraca e essa daqui, ó, é a mesma, só que em cor branca tá 79. Ó, gente, as bolsinhas da Iglu pra bolsinha térmica. Quanto que tá essas toalhas? Nem tem preço, ó. Como que a gente vai comprar uma coisa que não tem preço? Ó, o Alex falou que vai comprar essa bicicleta colorida aqui pra mim, gente, ó. Essa daqui parece a minha, não parece? Essa roxa aqui. Leve? Ah, pena que é muito colorida, né? Mas eu não gosto de bicicleta que tem esse ferro assim, ó. Assim, eu não gosto, não. Eu gosto com ferro assim, inclinado, sabe? Ai, meu Deus do céu. Muito colorida, amor. Quanto que tá essa daí? É leve? Deixa eu ver. Ah, não é leve, não. Vixe, Maria. É assim. Quanto que tá? 98. 98 dólares? Gente, ó, a bicicleta tá 98 dólares. Olha como tá aglomerada aqui. É bom que as pessoas saem pra nós poder mostrar, né, gente? Ó, a do Alex é estilo aquelas ali de cima, ó. Né? Essa preta tá bonita, hein? 150. Ah. É o 24. Pra nós tem que ser o quê? 26 pra mim? Tá, tem que ser o 26, Alex falou. Ah, e é igual a vermelha aqui, não é? 24. Também? Ixi, então colocaram só 24 agora. Essa aqui também? É. Todas elas são 24. Repuseram a seção... Aqui, tem a 26 ali, ó. Essa verde ali com preto. Essa daqui. Ela tá 200 dólares. Ai, que caro. Ah, não. A minha bicicleta tá boa. Vou andar com ela mesmo. 200 dólares numa bicicleta? Eu só preciso disso daqui, ó, amor. Preciso de luva, porque a minha bicicleta machuca a mão. Sério? O Alex tá encantado com essa bicicleta ali. Você gostou? Ele tá querendo comprar uma nova pra ele e dar a dele pra mim, mas a dele é bem boa. Não é ruim, não. A dele é nova. A gente comprou, tem o quê? Uns dois meses que você comprou, né? Seis meses. Seis meses já? Caraca. Eita, que as crianças tá fazendo maior escarcel aqui, gente. Então tá. Nós vamos embora. Ó, não compramos muita coisa, não. Eu acho que aqui vai dar uns 200 dólares. Será? Não, né? Vai dar menos, porque nós enchemos o carrinho. Esses dias deu 200 dólares. Então eu vou embora, gente. Depois a gente se fala. Aqui, ó, o valor. Eu acho que vai dar uns 160. Você acha que vai dar quantos? Eu falei 160. E você? Cento e quanto? 120, mas nem passou aquilo ainda, hein? Quantos tem? 82. Vamos ver. Alex não quis opinar. Não, não adianta. 120, eu falei. 120? Ah, verdade, né? Eu falei cento e quanto? 150? Ah, eu não me lembro se eu falei 150 ou 160. Mas, ó, já estamos em 112. Ah, não! Ah, ganhei você, Alex! Já ultrapassei o Alex. Já ultrapassei o Alex! Ha, 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 ha! As pessoas acham que a gente é louca, porque nós ficamos dando risada aqui dentro do mercado e apostando as coisas lá no caixa. Eu sou bem doida, né? É verdade. Eu sou muito louca. Ha, 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 ha. Ai, meu Deus! Todo bombado, gente! Ha, 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 ha! Alex tá fazendo exercício todo dia. Ele sai pra correr, ele pula corda, ele faz abdominais. Eu ia falar abdominoplastia. Ó, Alex! Olha o que tem aqui! Ó, gente! Ai, meu Deus! Apertei sem querer! No! Sorry! Apertei sem querer! Aqui, amor! O negócio de bebida, ó! Só que você tem que ir por fora. O Alex quer comprar um... Como é que chama? Saqué pra fazer caipirinha hoje à noite, mas fica na loja aqui do lado. Thank you! Fica na loja aqui do lado. E aí nós vamos lá agora e tá! Olha que lindo, gente! Olha, aquele senhor comprou... O Alex ficou bem na frente. O senhor lá, ó, que tá indo, ele comprou dois buquês de flores, ó. Vai dar pra esposa. Ó, o Alex vai lá dentro comprar a bebida. Eu não vou entrar agora. Ai, meu Deus! Quase caiu aqui meu carrinho, gente! A louca! Liguei em casa, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Walmart. Compramos pão, páprica dá pra... Tem um estoque grande aqui, vai dar pra uns três dias. Páprica pra três dias. Ó, eu comprei cebolinha, gente. Eu vou tirar esse talinho, eu sempre faço assim, ó. Aqui, ó. Eu tiro este talinho aqui e aí eu coloco um pouquinho na água. Fica uns dois ou três dias. Eu sei que não precisa, mas eu gosto, tá? Eu coloco na água todos eles, deixo uns dois ou três dias, depois eu planto. E ele floresce bastante. Aqui eu comprei um negócio bem grande, que vem 24 saquinhos de pipoca. Comprei um pão de banana, que eu vi a Gekrisa fazendo, só que aí precisava de batedeira, o que ela ensinou e eu não tenho por enquanto. Então, eu comprei a massa assim, ó, prontinha. Morango, banana, pêssego, filé de frango eu peguei dois, carne moída pro Snow e Azul. E peguei um pacotinho bem pequenininho, ó, gente. Paguei três dólares. Presunto, saquê, kombucha, o achocolatado e esse daqui é creme de leite fresco. Essas compras aqui deram, acho que tá tudo aqui, deu 140 dólares, 143 dólares, tá? E aí nós passamos rapidinho na TJ Maxx. Aí eu comprei, ó, os protetor solar que eu gosto. Eu não achei aquele de infantil, mas esse daqui é tão bom quanto o infantil, tá? Eu gosto do cheirinho dele, é bem gostoso. Paguei quatro e, ó, aqui, ó, 4,99. Comprei quatro. Ih, gente, não resisti porque eu sou dessas. E olha o que eu comprei. Uma bolsinha lindinha da Kelvin Klein. Aqui, ó, paguei 35 dólares. Comprei também um cafezinho, gente. Olha esse cafezinho aqui, que gracinha. De French Vanilla. É um pó de café com aroma, com gosto de baunilha. Que dá pra fazer na máquina que a gente tem aqui em casa. E aqui eu paguei... Olha, gente. Eu não tinha visto. Essa bolsa na loja custava 100 dólares quase. E eu paguei 34 dólares. 35, né? Jesus, ela era 49 e foi pra 35. Então, nessa loja eu gastei 63 dólares com isso daqui. E a gente passou na Five Below, que eu queria comprar um negócio pra pôr no meu celular. Mas não tinha. Daí eu peguei duas tiarinhas dessa, que agora eu tô a louca da tiara. Um negócio desse daqui, ó, pra pôr celular quando a gente vai correr, andar de bicicleta, sabe? Pendura assim, ó, na barriga. Peguei um negocinho dessa daqui, que é aqueles trequinhos chinês lá, que eu gosto, japonês, sabe? De morango com biscoitinho. E o Alex pegou um foninho desse daqui. Ele não trouxe a notinha, gente. Pra eu poder... Ah, não, tá aqui, ó. Gente, ó, eu vou fazer assim porque aqui tem todas as nossas informações no cupom, tá? Então eu tampei a parte de cima e a parte de baixo, que é onde fica os dados do cartão. Aqui, ó, nossa compra total deu 10 e 17, porque nós tínhamos um crédito de 10 dólares, ó. Eu devolvi duas cases que eu tinha comprado pro meu celular e não serviu. Então eu devolvi e eu ganhei 10 dólares de volta, né? Então nós gastamos isso. Aqui estão as coisas. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui porque nós temos um compromisso. Já deveríamos estar no compromisso. Estamos super atrasados. Vamos sair agora rapidinho. E a gente se fala... A gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!